Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo, viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês. Mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo uma querida apresentadora, e é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Angélica, vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para a apresentadora? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal, na época em que estavam apenas namorando, Angélica e Luciano Huck chegaram a se separar. Por conta de uma loucura que o apresentador fez, a loira não o perdoou e pôs um fim no seu precoce relacionamento na época. Em entrevista para Fofoquinha e André Brant no podcast Donos da Razão, Angélica reviveu uns perrengues do namoro e comentou sobre o episódio da separação breve. Teve uma época em que eu namorava e Luciano não. A gente tinha acabado de entrar na Globo e ele estava na onda de me conquistar, explicou ela. Angélica já havia citado que o marido era comprometido na época e ocorreu essa traição. Angélica também comentou da vez que deu um cano no apresentador. Teve uma vez que eu dei um cano nele. Ele mandou um cano de PVC com um laço de fita para mim porque eu não fui num negócio que combinei, contou a ex-apresentadora da Globo. Também teve uma vez que Luciano foi visitá-la nos bastidores e acabou destruindo uma peça do figurino, o que para a loira foi imperdoável na ocasião e ela achou melhor terminar. Ele chegou, eu tirei os óculos e coloquei assim, entre o peito, na blusa. Ele veio, me abraçou e apertou. Eu só senti os óculos estraçalhando, destruindo no meu corpo. Olhei para a cara dele e falei, tá louco? Acabou. Eu quase morri. Falei, gente, esse cara não bate bem. Como é que faz um negócio desse? Relatou Angélica na ocasião. Contudo, o desfecho final desta história nós sabemos qual é. Os dois iniciaram um romance nos bastidores do filme Sonho de Verão, onde eles fizeram um par romântico. Luciano Huck então pôs um ponto final no seu romance e se dedicou em conquistar a loira. Isso em 2003. Desde lá, as coisas só foram acontecendo entre o casal. Hoje, com 18 anos de história no currículo, três lindos filhos, os dois têm boas histórias para contar, pessoal. E vocês, gostam da apresentadora? Nossa segunda notícia é envolvendo Maraíza, da ex-dupla com a sertaneja Mayara. Neste último domingo, a sertaneja rasgou o verbo nas redes sociais e deu conselhos amorosos aos milhões de seguidores. Tudo aconteceu pouco depois da irmã Mayara terminar seu relacionamento com Fernando Zor pela décima vez. Muita gente não termina preocupado com o que os outros vão falar na rua. Se preocupam com o que o outro sabe de você. Mas a pessoa pensou alguma coisa antes de pisar na bola? Tem gente que aguenta desrespeito, manipulação. O chifre é o de menos, de tão pesado que é a relação. Acrescentou Mayara. Em seguida, a cantora falou da falta de caráter. E nem adianta vir falar que a pessoa faz isso porque o pai e a mãe não ensinaram quando criança. Tadinho, né? Falta de caráter é falta de caráter e pronto. Ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela trair. Traição em todos os sentidos, eu digo. Relatou ela. No fim, Maraiza destacou que a traição é consciente. Assim sendo, não há motivos para ser tolerada. O que você chama de erro, eu chamo de escolha. Ou você quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou. Beija minha boca. Uma relação para dar certo é preciso reciprocidade. E quando uma pessoa não for com você, não for dedicada no mesmo nível, experimente chegar para ela e falar assim. Você está sendo um bosta dentro deste relacionamento. E você vai ver o quanto é libertador. Já que você não quer sair como ruim dessa história, eu deixo você falar que a culpa é nossa. De você ter traído e ter mentido. Finalizou a sertaneja, pessoal. Eita! Vamos agora para a nossa terceira notícia, que é envolvendo uma querida atriz. E é claro que vocês a conhecem. Estamos falando de Eliana Giardini. Vocês se lembram dela, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para a veterana? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Pois bem, pessoal. A famosa atriz Eliana Giardini, próxima de fazer 70 ambros em outubro deste ano, com uma trajetória de muito sucesso na emissora, acabou gerando surpresa no povo ao contar que curte utilizar brinquedos íntimos. É isso mesmo. Ela, ao lado de Marcos Caruso, estão na peça teatral Intimidade, onde fazem um casal sessentão, cansado da rotina. A vida íntima ficou um pouco de escanteio, porém as brigas só aumentam. Na trama, o papel da artista procura se redescobrir depois do divórcio com seu esposo. E em um papo com a revista Veja, a famosa falou que está solteira, porém, não busca ninguém por agora. Além disso, ao falar da sua vida íntima, ela garantiu que vai bem, já que para ela, não necessita especialmente de um parceiro para lhe deixar feliz, pessoal. Eita! A atriz então comentou o seguinte, não estou procurando, mas permaneço atenta. De qualquer forma, existem outras formas eficientes, maneiras de se exercer o sexo o tempo todo. Vibradores, por exemplo, sabendo usar, não vai faltar bem-estar para você, revelou a famosa, pessoal. Ela foi comprometida por duas décadas com o também ator Paulo Betti. Ela contou que, apesar da idade, ainda se sente no auge. É tão surreal esse número. Não me identifico com os setenta, mas estou chegando a eles muito bem, explicou a famosa, que ainda é muito lembrada pelo papel na novela da Globo, Avenida Brasil. A artista deve retornar às telinhas da Globo na próxima trama de Glória Pérez, já que é figurinha carimbara de novelas da autora, pessoal. E vocês? Sentem falta da atriz nas telinhas da Globo? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa quarta notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de uma querida atriz, que infelizmente perdeu sua vida. Morreu nesta última terça-feira, aos 93 anos de idade, a atriz grega Irene Papas. A artista ficou muito reconhecida por sua participação em filmes consagrados, como Os Canhões de Navarone e Zorbo Grego. Irene Papas personificava a beleza grega na tela e nos palcos. a afirmou através de um comunicado à ministra da Cultura, Lina Mendoni. A causa da morte, porém, não foi divulgada, mas o estado de saúde da atriz já era frágil há vários anos. Ela era uma das atrizes gregas mais conhecidas no exterior e participou de quase 60 filmes durante sua carreira de seis décadas pessoal. Irene Papas recebeu vários prêmios, incluindo o de melhor atriz em 1961 no Festival de Berlim por Antígona e um leão de ouro em Veneza em 2009 pelo conjunto de sua carreira. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares da querida atriz e que Deus a tenha.